Está entrando no ar, programa por aí, oferecimento Gerovital, o revitalizante físico e mental da caixinha vermelha, Gerovital, viva seu dia, Seusp, diversidade é aqui, acesse seusp.edu.br, Hot Flowers, produtos sensuais, seu prazer com qualidade, acesse hotflowers.com.br, Hexa, desenvolvimento urbano, acesse hexa.com.br. Está entrando no ar mais uma edição do programa Por Aí e olha só o que você vê no programa de hoje. Você vai conhecer o projeto do Cafézal ao Cafézinho, realizado na fazenda Santo Antônio da Bela Vista, na cidade de Itu. No quadro House, Arquitetura e Construção, o tema é Jardim Vertical, os acontecimentos da cidade de Indaiatuba. E para finalizar no Por Aí com J. Cachorrão, você confere o sorteio da promoção do Facebook, não saia daí. E para finalizar no Por Aí com J. Cachorrão. Eu estou aqui na fazenda Santo Antônio da Bela Vista. Antônio da Bela Vista, na cidade de Itu. Estou com a Bebel aqui, que vai falar para a gente sobre um projeto muito bacana, do Cafézal ao Cafézinho. Bebel, eu queria saber como surgiu essa ideia. Essa ideia surgiu com a necessidade de ter uma outra alternativa de renda para a propriedade. Como ela é uma fazenda produtiva, nós começamos a trabalhar com escolas para conhecer as etapas do café. Por isso que chama do Cafézal ao Cafézinho. Até dicas de como fazer e como deliciar um cafezinho especial. E com as escolas, a gente realmente conseguiu atrair um outro público, que foram os pais dos estudantes. E de repente é família que vem, grupos de estrangeiros, terceira idade. Eles vêm passar o dia na fazenda. E como que é essa programação? Eles chegam às 10 horas, tem o Café da Manhã de fazenda. E depois é o tour, do Cafézal ao Cafézinho. Então eles vêm tudo, desde a colheita, a parte de secagem, beneficiamento, a torra. Nós empacotamos o nosso café gourmet. Então é um café tipo exportação. E é preciso que o brasileiro conheça qual o melhor café, aquele que traz o benefício para a saúde. Aquilo que é bom mesmo. E aqui vocês dão todas essas dicas. O pessoal sai daqui, assim, é uma aula de café. É esse o objetivo mesmo. E termina com um almoço super gostoso, né? E a pessoa acude. É isso aí, Bebel. Vamos mostrar um pouquinho para o pessoal lá de casa que está curioso agora para conhecer? Vamos sim, vamos. É isso aí, vem com a gente. Através do projeto do Cafézal ao Cafézinho, a Fazenda Santo Antônio da Bela Vista valoriza o processo de fabricação do café artesanal. O tour começa pela plantação. E Bebel explica sobre os aspectos gerais do café. O tipo, a cor dos grãos e como é feita a colheita. Geralmente ela se dá no mês de maio, junho, julho, agosto, né? Esse ano a gente já acabou de colher o café. Agora conseguimos aqui, ó, um galinho que tem vários estágios do fruto. É legal porque a pessoa não imagina que o café pode ser dessa cor. Esse é um café arábica, né? A espécie arábica, a melhor espécie que a gente tem, que dá as propriedades, assim, mais deliciosas quando você vai tomar um café, que você sente é um café arábica. O importante é a época que você colhe o café. Você pode ver nesse galinho aqui que nós temos vários estágios do fruto. Um verde, um vermelho, assim, meio cereja, um mais escurinho. Esse verdinho aqui é da última florada e esse aqui é da primeira. Quando você vai colher um pé de café, geralmente você tem que esperar que tudo esteja maduro, né? E que o verde esteja, assim, no máximo 5% para você colher o café. Então todo o cuidado que você tem que ter com a plantação vai, né, durante o ano todo. Mas a colheita é um cuidado muito importante, assim, muito especial. Essa colheita que a gente fala, que chama derrissa no pano. Então é você pegando todo o cafezinho e ele cai nesse pano para não misturar com a terra o que tem embaixo. Tanto que antes de começar a colheita, a gente faz, costuma fazer um trato cultural, que é a roação, que é limpar embaixo do pé do café. Você deixa limpinho porque se por acaso esse frutinho mais seco cair, ele não vai se perder. Mas você também não vai misturar com aquele café que você está colhendo. O café tem uma característica na parte biológica dele, que ele é uma cultura bienal. Então ele dá um ano e no outro ano ele dá muito pouquinho. Porque mesmo aquele ano de baixa produção, você tem que ter os mesmos cuidados do que o outro ano. Depois da colheita, o Sr. Sido nos ensina a abanar o café. Ele trabalha na fazenda há muitos anos e tem experiência de sobra. Não é uma tarefa tão fácil assim, mas resolvi participar e testar a técnica, além de minhas habilidades, é claro. Saindo da plantação, o próximo passo é conhecer o terreiro, onde é feita a secagem do café após a lavagem dos grãos. Como é que é separado? Vem o café maduro misturado com o verde. O café maduro, ele boia, ele é mais leve, ele cai para um lado de uma bica. E o café verde afunda, cai do outro lado. Tudo é separado no terreiro, você não pode misturar o café e eles vão separadamente para o secador a lenha. Fica aqui o café boia, leva de 3 a 5 dias para secar. E o verde de 10 a 15 dias, depende muito do sol. Aqui fica uma pessoa, que é chamada de terreireiro, ele fica virando o café. Desmancha o montinho e desmancha o outro lado. E aqui no terreiro, você está fazendo um serviço desse. Se tomou chuva, ele já passa a ser um café chuvado, ele perde a qualidade. Bom, agora a gente vai conhecer a tulha, que é o lugar onde se armazena o café. Além de armazenar o café, quando ele sai do terreiro, ele passa por aquela secagem. Então, assim, é um secador a lenha. Ele sai como o café em coco, com a casquinha. E passamos por essa máquina de beneficiar, que é onde tira a casca do café. Ele sai já com saco de 60 quilos. Então, a indústria compra o lote, chegando lá, ela tira uma amostra do café. Desse jeito, é um café cru. Daí é que as indústrias vão fazer o blend, que é uma combinação de características complementares que satisfaz o consumidor. Chegando à etapa final, é só sentir aquele cheirinho irresistível da torra do café, que é feita artesanalmente, e a moagem dos grãos. Toda a nossa torra de café é feita de maneira artesanal. E é aqui que a gente torra. Você tira e vai colocando a amostra aqui, né, do café, para ver o ponto que ele tem que parar. Essa hora, assim, precisa de muita atenção, porque conforme o café você tira, ele ainda está quente, né? Então, você tem que dar, ele fica ventilando para esfriar. Bebel, e a torra, ela muda o gosto do café? Ah, ela muda. Se você deixar um café muito mais forte, né, ele elimina todos os compostos aromáticos do café. Então, a torra suave é aquela que melhor agrada o seu paladar, não é aquele café, assim, que você acha amargo, forte demais. Então, saindo daqui, a gente moe o café. Bom, a gente não podia encerrar essa matéria de um jeito diferente, né, Bebel? Agora a gente vai degustar aqui o nosso cafezinho. E vamos deixar o convite para o pessoal que está ligadinho no programa por aí? Olha, venha tomar um cafezinho, aprender tudo sobre o café, aqui na Fazenda Santo Antônio da Bela Vista. É isso aí, o programa continua por aí. E vamos lá. A gente vai para um breve intervalo, mas fique ligado no recadinho que eu tenho para você aí de casa. Vida de jogador de futebol não é fácil. É preciso muita concentração, muito reflexo e muita, muita disposição. Mas a gente que vive fora do campo também. E é por isso que eu sempre conto com Gerovital. Gerovital é o polivitamínico e polimineral com ginseng, que deixa a gente muito mais preparado para enfrentar o nosso dia a dia. Por isso, se você quer ter pique para viver a sua vida, tome Gerovital. Vida de goleiro não é fácil. É preciso muita concentração, muito reflexo e muita, muita disposição. Mas não é nada comparado a vira fora dos campos. Pai, pai, pai! Vamos, pai, vamos! Marcos! Marcos! Você tem que buscar o bolo no império. Marcos, não esquece que hoje o senhor tem que fazer compra, tá? E ainda trocar a lâmpada do quarto. Quer ter mais disposição para enfrentar o seu dia? Gerovital ajuda na concentração, na memória e combate o cansaço do dia a dia. Gerovital, viva o seu dia! Gerovital, o revitalizante físico e mental dos verdadeiros campeões. Tome Gerovital e viva seu dia! Estamos apresentando Programa Por Aí. O oferecimento Gerovital, o revitalizante físico e mental da caixinha vermelha. Gerovital, viva seu dia! Mais uma vez, estamos aqui na Carmel Lustres Iluminação com Sérgio Carotti. Estou vendo que você está de showroom novo, com muita novidade. Isso, estamos trazendo novidades da última feira que aconteceu agora no começo do ano. Trabalhando com algumas peças exclusivas, design diferente. Interessante que passassem aqui para ver as novidades que temos. Quem passa pela avenida está percebendo a diferença em cristais, em tecidos e tudo mais. Eu gostaria de fazer um convite para que todos venham ver, verificar de perto as peças. Eu estou provocando, colocando os lustres mais baixos para a pessoa poder tocar nas peças e ver realmente como é o cristal e sentir a diferença. Quem não gosta de ter exclusividade na sua casa, principalmente quando se trata de iluminação, não é mesmo, Thalita? Exclusividade é o que não falta nessas novas peças que eu estou vendo aqui na Carmel. Como o Sérgio disse, nós tivemos uma feira agora em abril e nós procuramos trazer peças exclusivas aqui para a loja, que não tenha na região. Então a gente está focando nisso, para que o cliente tenha uma peça diferente dentro da casa dele, né? Verdade, opções não faltam. Você vê que a gente fica olhando para o teto aqui, a gente vai ficando besta de ver tanta peça, né? Uma mais bonita que a outra e sempre também acompanhando as tendências aí desse mercado. A gente vê peças muito diferentes como aquela. Eu nunca vi em lugar nenhum algo assim. É, são lançamentos e são peças que são importadas, né? Então a gente está procurando colocar alguma coisa diferenciada na loja. O relacionamento tem que ter cumplicidade. A Hot Flowers entende muito bem desse mercado. Entende muito bem de cuidados. É a maior fabricante de produtos sensuais da América Latina. E seu sucesso se explica por oferecer sempre o melhor. Hot Flowers, produtos sensuais. Uma empresa líder que conquista o mercado. Porque sabe bem a importância de um bom relacionamento. Investe e busque inovar com novos produtos. Novos aromas e sabores para atender e surpreender. Hot Flowers. Seu prazer com qualidade. Para aquele aluno que procura o curso de turismo, eu sugiro que realmente venha para o CEMUSP, né? Mesmo porque essa área está expandindo bastante o mercado. E vai expandir mais com essa vinda das Olimpíadas e da Copa do Mundo. A faculdade está muito próxima do que a gente vai encontrar no mercado. Vários professores do nosso curso, eles estão já na área. Então eles têm o domínio do que eles estão passando para a gente. Quer fazer turismo? Venha para o CEMUSP. Aqui tem muito mais vida universitária. Vida de goleiro não é fácil. É preciso muita concentração, muito reflexo e muita, muita disposição. Mas não é nada comparado a vira fora dos campos. Pai, pai, pai! Vamos, pai! Vamos! Marcos! Marcos! Você tem que buscar o bolo no império. Marcos, não esquece que hoje o senhor tem que fazer compras, tá? E ainda trocar a lâmpada do quarto. Quer ter mais disposição para enfrentar o seu dia? Jerovital ajuda na concentração, na memória e combate o cansaço do dia a dia. Jerovital. Viva o seu dia! Quer registrar os melhores momentos da sua vida? A WHC Vídeo faz isso e muito mais. Vídeos corporativos, empresariais, institucionais, publicitários e televisivos. Consulte-nos através do site ou pelo telefone 1938867061. Hoje, inauguração de mais uma loja da Marquinhos Tintas, aqui na cidade de Indaiatuba. E o Piva, parceiro da Marquinhos, não poderia deixar de prestigiar essa inauguração, né, Piva? É verdade, é verdade. Para nós é importante construir parcerias de longo prazo e a Marquinhos Tintas tem crescido com a gente. É mais um ponto de venda aqui em Indaiatuba de um cara excepcional. O Marquinhos é uma pessoa diferente, um empresário, pensa no futuro, cresce, atende, está em todo lado. Então é uma pessoa que para nós a gente vem construindo juntos uma parceria e a gente espera que seja muito bem sucedida. A gente tem certeza disso, estamos investindo juntos nisso e não tenho dúvida que vai ser um grande sucesso. É isso aí, Piva. Obrigada e o programa continua por aí. Hoje é o dia de festa, aqui o Marquinhos Tintas se divertindo, uma alegria total, porque está inaugurando mais uma loja aqui na cidade de Indaiatuba, né, Marquinhos? Isso aí, Hélio. Realmente a população de Indaiatuba necessita de um atendimento perfeito e Marquinhos Tintas tem tudo para dar para os clientes. Atendimento, cores, colorindo cada vez mais a sua vida, né, Hélio? A Marquinhos Tintas é um sucesso. Lá naquela loja a gente tinha um excelente atendimento, parceiros de sucesso e aqui não vai ser diferente, né? Não, aqui também não vai ser diferente, tem que ser igual a outra. Eu acho que Indaiatuba realmente merece essas parcerias que a gente tem, os trabalhos que a gente faz junto, ampliar cada vez mais e procurar cada vez mais atendimento melhor. É isso aí, Marquinhos. Vamos deixar um convite para o pessoal que está ligadinho no programa por aí, para quem quiser conhecer a nova loja da Marquinhos Tintas, aqui é um ponto espetacular, né, bem aqui no Parque Ecológico. Vamos deixar o convite para o pessoal? É só vir aqui na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Bernabé, número 4932, 4932. O telefone é 38750123, repetindo, 38750123, bem na rotatória do Uber. Vem aqui que Marquinhos Tintas está colorindo cada vez mais a sua vida. Marquinhos Tintas Colorindo a sua vida Você está assistindo. Programa por aí. Apoio a Ociodonto. O plano que fazem Indaiatuba sorrir. Acesse aociodonto.com.br Qual a diferença entre uma viagem e uma boa viagem? Na verdade, não é uma só. São muitas. 40 anos. 24 horas cuidando de você. Centenas de lojas e roteiros. 100% de tranquilidade. Qual a diferença entre uma viagem e uma boa viagem? São apenas três letras. CVC. Tudo por uma boa viagem. Restaurante Rotisserie Coelho na Brasa. Aqui você vai encontrar saladas, aquele frango assado douradinho, as mais variadas massas e também aquela carne assada. Além das sobremesas, a maionese mais comentada e mais gostosa da cidade e também os salgados. Vamos, inclusive, Marmitex para a sua casa e também para a sua empresa. É só você ligar 3875-9655. O Coelho na Brasa entrega para você. Mas se você preferir saborear as delícias do Coelho aqui mesmo, tem um restaurante esperando por você. Esquinão Forno a Lenha. Aberto todos os dias. Aceita cartão, inclusive a domicílio. Ligue 19 3875-7916. Voltamos a apresentar. Programa por aí. Você irá assistir House Arquitetura e Construção. Oferecimento Cerâmica Xanadu. Blocos e canaletas estruturais. Acesse o site xanadu.com.br Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quadro House Arquitetura e Construção. Hoje nós vamos apresentar para vocês um recurso muito interessante que temos utilizado em nossos projetos. O uso de jardins verticais. Atualmente, com o custo elevado dos lotes e os tamanhos cada vez mais reduzidos, é fundamental que saibamos aproveitar cada canto da construção. E é por isso que o jardim vertical tem ganhado tantos adeptos. Com ele, é possível estender o paisagismo até paredes e muros, ficando muitas vezes mais visíveis e integrados à construção. Existem várias formas de fazermos um jardim vertical, desde a utilização de paredes prontas, instalando vasos e estrutura para as plantas, ou utilizando materiais específicos para esse fim, como no caso dessa nossa obra. Nesse nosso projeto, utilizamos blocos que possuem cavas para receber a terra, que servirá de substrato para as plantas. Eles possuem também esses furos, que são drenos, para escoarem o excesso de água. É importante que esses blocos sejam impermeabilizados, evitando-se problemas com a umidade e a perda de água para o ambiente. Outra dica ainda, é utilizarmos pedra e uma manta, chamada de bidim, no fundo da cava do bloco, que impede que a terra entre em contato com esses drenos, entupindo-os. Devido ao pouco volume de terra e a rápida evaporação, o jardim vertical pode facilmente ser uma condição de estresse para as plantas. Por isso, é fundamental que contamos com a participação de profissionais qualificados para a escolha das plantas e o estudo da insolação do local, e as espécies escolhidas para o plantio, como nesse caso, que teve o projeto executado pela Brotale Paisagismo. Nesse projeto, recém-plantado, o jardim vertical fará fundo para a piscina e o deck de madeira, que será instalado naquele local. Logo após o muro ficar pronto, nós o pintamos na cor verde, para que no futuro ele se confunda com a vegetação. Nesse projeto, os paisagistas da Brotale disporam as plantas de uma forma orgânica, que quando adultas, irão se sobrepor umas às outras, formando ondas em diferentes formatos e cores. Ainda, segundo uma dica dos paisagistas, pode-se aproveitar o jardim vertical para se plantar verduras, temperos e até pequenas frutas, como morango, por exemplo. Um outro parceiro que tivemos nesse projeto foi a RCR Irrigação, que projetou e executou toda a irrigação do jardim vertical. Ele é automatizado e programado para ser ligado duas vezes ao dia, em um curto intervalo de tempo. Dividido em ramais, ele deriva um ponto de irrigação para cada um dos 300 blocos desse muro, e que tem em cada extremidade uma ponta com regulagem, proporcionando gotejamento por igual em toda a extensão do jardim. Visando alguns conceitos ecológicos, como a redução de energia de água, Nesse caso, como a pressão de água era suficiente, eliminamos a necessidade de bombeamento. E dotamos o sistema com um sensor de chuva, que detecta quando a terra está úmida e bloqueia temporariamente a irrigação do sistema. Espero que vocês tenham gostado. Para dúvidas e sugestões, nos envie um e-mail no endereço contato.com.br Ou acesse nosso site www.house.net.br Muito obrigado e até o próximo programa. Estamos apresentando Programa Por Aí, o oferecimento Gerovital, o revitalizante físico e mental da caixinha vermelha. Gerovital, viva seu dia! Seunsp, diversidade é aqui. Acesse seunsp.edu.br Hot Flowers Produtos sensuais Seu prazer com qualidade Acesse hotflowers.com.br Hexa Desenvolvimento urbano Acesse hexa.com.br Para aquele aluno que procura o curso de turismo, eu sugiro que realmente venha para o Seunsp, né? Mesmo porque essa área está expandindo bastante no mercado E vai se expandir mais com essa vinda das Olimpíadas e da Copa do Mundo. A faculdade, ela está muito próxima do que a gente vai encontrar no mercado. Vários professores do nosso curso, eles estão já na área, então eles têm o domínio do que eles estão passando pra gente. Quer fazer turismo? Venha para o Seunsp, aqui tem muito mais vida universitária. Hoje, inauguração de mais uma loja da Marquinhos Tintas, aqui na cidade de Indaiatuba E o Piva, parceiro da Marquinhos, não poderia deixar de prestigiar essa inauguração, né Piva? É verdade, é verdade, pra nós é importante construir parcerias de longo prazo E a Marquinhos Tintas tem crescido com a gente É mais um ponto de venda aqui em Indaiatuba De um cara excepcional, o Marquinhos é uma pessoa diferente Um empresário, pensa no futuro, cresce, atende, está em todo lado Então é uma pessoa que pra nós, a gente vem construindo juntos uma parceria E a gente espera que seja muito bem sucedida A gente tem certeza disso, estamos investindo juntos nisso E não tenho dúvida que vai ser um grande sucesso É isso aí, Piva, obrigada e o programa continua por aí Hoje é o dia de festa, aqui o Marquinhos Tintas se divertindo Uma alegria total, porque está inaugurando mais uma loja aqui na cidade de Indaiatuba, né Marquinhos? Isso aí, Helio, realmente a população de Indaiatuba necessita de um atendimento perfeito E Marquinhos Tintas tem tudo pra dar para os clientes Atendimento, cores, colorindo cada vez mais a sua vida, né Helio? A Marquinhos Tintas é um sucesso Lá naquela loja a gente tinha um excelente atendimento Parceiros de sucesso E aqui não vai ser diferente, né? Não, aqui também não vai ser diferente Tem que ser igual a outra Eu acho que Indaiatuba realmente merece Essas parcerias que a gente tem Os trabalhos que a gente faz juntos Ampliar cada vez mais e procurar cada vez mais atendimento melhor É isso aí, Marquinhos Vamos deixar um convite para o pessoal que está ligadinho no programa por aí Para quem quiser conhecer a nova loja da Marquinhos Tintas Aqui é um ponto espetacular, né? Bem aqui no Parque Ecológico Vamos deixar o convite para o pessoal? É só vir aqui na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Bernabé Número 4932 4932 O telefone é 38750123 Repetindo 38750123 Bem na rotatória do Uber Vem aqui que Marquinhos Tintas está colorindo cada vez mais a sua vida Marquinhos Tintas Colorindo a sua vida Você está assistindo Programa por aí Apoio a Ociodonto O plano que faz Indaiatuba sorrir Acesse aociodonto.com.br Quer registrar os melhores momentos da sua vida? A WHC Vídeo faz isso e muito mais Vídeos corporativos, empresariais, institucionais, publicitários e televisivos Consulte-nos através do site ou pelo telefone 1938867061 Vida de goleiro não é fácil É preciso muita concentração Muito reflexo e muita, muita disposição Mas não é nada comparado a vira fora dos campos Pai, pai, pai Vamos, pai, vamos Marcos Marcos Você tem que buscar o bolo no império Marcos, não esquece que hoje o senhor tem que fazer compras, tá? E ainda trocar a lâmpada do quarto Quer ter mais disposição para enfrentar o seu dia? Jerovital ajuda na concentração, na memória e combate o cansaço do dia a dia Jerovital, viva o seu dia Mais uma vez estamos aqui na Carmel Lustres e Iluminação com o Sérgio Carotti Estou vendo que você está de showroom novo, com muita novidade Isso, estamos trazendo novidades da última feira que aconteceu agora no começo do ano Trabalhando com algumas peças exclusivas, design diferente Interessante que passassem aqui para ver as novidades que temos Quem passa pela avenida está percebendo a diferença em cristais, em tecidos e tudo mais Eu gostaria de fazer um convite para que todos venham ver, verificar de perto as peças Eu estou provocando, colocando os lustres mais baixos para a pessoa poder tocar nas peças E ver realmente como é o cristal, sentir a diferença Quem não gosta de ter exclusividade na sua casa, principalmente quando se trata de iluminação Exclusividade é o que não falta nessas novas peças que eu estou vendo aqui na Carmel Como o Sérgio disse, nós tivemos uma feira agora em abril E nós procuramos trazer peças exclusivas aqui para a loja, que não tenha na região Então a gente está focando nisso, para que o cliente tenha uma peça diferente dentro da casa dele Verdade, opções não faltam, você vê que a gente fica olhando para o teto aqui A gente vai ficando besta de ver tanta peça, uma mais bonita que a outra E sempre também acompanhando as tendências desse mercado A gente vê peças muito diferentes como aquela Eu nunca vi em lugar nenhum algo assim São lançamentos e são peças que são importadas Então a gente está procurando colocar alguma coisa diferenciada na loja Qual a diferença entre uma viagem e uma boa viagem? Se for contar, a gente vai ver que não é só uma diferença São muitas Também dá para medir essa diferença em anos 40 Ou em tempo 24 horas cuidando de você Em lojas, é a maior rede do Brasil Em roteiros, a melhor variedade de destinos e ofertas Em porcentagem, é 100% de tranquilidade Qual a diferença entre uma viagem e uma boa viagem? Se for somar, é tudo isso junto Se for resumir, são apenas 3 letras CVC, tudo por uma boa viagem O relacionamento tem que ter cumplicidade A Hot Flowers entende muito bem desse mercado Entende muito bem de cuidados É a maior fabricante de produtos sensuais da América Latina E seu sucesso se explica por oferecer sempre o melhor Hot Flowers Hot Flowers, produtos sensuais Uma empresa líder Que conquista o mercado Porque sabe bem a importância de um bom relacionamento Investe e busca inovar com novos produtos Novos aromas e sabores Para atender e surpreender Hot Flowers Seu prazer com qualidade Restaurante Rotisserie Coelho na Brasa Aqui você vai encontrar saladas Aquele frango assado douradinho As mais variadas massas E também aquela carne assada Além das sobremesas A maionese mais comentada e mais gostosa da cidade E também os salgados Inclusive marmitex Para a sua casa e também para a sua empresa É só você ligar 3875-9655 O Coelho na Brasa entrega para você Mas se você preferir saborear as delícias do Coelho Aqui mesmo Tem um restaurante esperando por você Esquinão Forno a Lenha Aberto todos os dias Aceita cartão, inclusive a domicílio Ligue 19 3875-7916 Voltamos a apresentar Programa Por Aí Estimulando a cultura E proporcionando educação ambiental Assim que o projeto Trilhas Culturais Foi realizado na cidade de Indaiatuba A Fundação Toyota Todos os anos Promove eventos culturais e ambientais Dentro da cidade Porque dentro do que ela acredita Como diretriz de empresa Ela quer contribuir para a sociedade Onde ela estiver instalada Então esses eventos sempre vão acontecer Para que a gente contribua Para o desenvolvimento sustentável da cidade O sucesso está sendo muito grande Pois tantas crianças Estão levando isso para dentro de casa Então esse conceito Hoje em dia de economia De luz, de água De diminuição do nosso resíduo Nós vamos precisar para o nosso futuro Nós sempre trouxemos para cá O Trilhas da Natureza Que tinha um viés mais voltado Para o meio ambiente Para essas questões De sustentabilidade Agora pela primeira vez Uma nova roupagem O Trilhas está se revigorando Buscando novas atrações Motivos para que a gente tenha um sucesso Que a gente tenha anos aqui em Indaiatuba Então agora ele tem uma pegada mais cultural Ligam a cidade, a sua história Ao seu conteúdo artístico E as manifestações culturais Que a cidade proporciona Já é o quinto ano consecutivo A Toyota Dito com o Ministério da Cultura Trazendo aí grandes nomes Shows, teatros para as crianças Também tem uma coisa muito bacana Mostrando o histórico da cidade de Indaiatuba A todos que participaram Mas hoje está a região inteira aqui Conferindo aí todas essas atividades A terceira edição da Feira das Indústrias e Negócios Aconteceu na Viber E contou com a participação de empresas De diversos setores e áreas de atuação A feira tem como objetivo Mostrar os produtos Que são fabricados aqui em Indaiatuba E mais que isso Mostrar para os empresários O que o seu vizinho fabrica Muitas vezes O empresário vai buscar Em outra cidade Em outro estado Em outro município Aquilo que nós temos E ele não sabe que isso acontece E eu fico muito feliz De estar vendo a realização do dia de hoje Estar atingindo nossos objetivos Assim como os empresários Que estão apoiando Foi realizada na Câmara Municipal A formatura das alunas Dos projetos Bases e Brilhos E Tesoura Mirim Esse projeto é um projeto Que nós vemos desenvolvendo Junto com o Lions E hoje é beleza São dois projetos Que é o Tesouro Amirim E Bases e Brilhos Hoje nós vamos fazer A formatura Dessa turma Que é junto com a Secretaria Da Família do Bem-Estar Social E é aquele grande projeto Que nós dizemos Que é ensinar a pescar E não dar o peixe Então essa parceria Está formando hoje 24 profissionais Ainda lógico No início de carreira Mas que eles têm tudo Para conseguir um lugar ao sol Essa é a 11ª turma De auxiliares de cabeleireiros E manicures Então a gente tem o objetivo De capacitar essas pessoas Direcionar para o mercado de trabalho Dando uma melhor qualidade de vida Para eles Mudando o objetivo de vida O futuro dessas pessoas Que bastante dos formandos Vem de Bolsa Família Não teve oportunidade De adquirir uma profissão E a gente consegue Através desses projetos Dar uma formação para essas pessoas Mais uma edição Do Agosto das Artes Agitando o mês Na cidade de Indaiatuba É um mês todo Voltado para artes visuais Mas assim Vale ressaltar Porque As atividades De artes visuais Não são realizadas Só no mês de agosto São durante todo o ano Mas nós fazemos assim Cada mês Com uma característica Esse mês das artes visuais Nós teremos workshops Vale ressaltar também Que o trabalho mais importante Da Secretaria de Cultura São as oficinas culturais Os workshops de aperfeiçoamento O que nós mais queremos É que a população tenha acesso A essas atividades Nós teremos alguns workshops Teremos sessões de cinema Exposições Os artistas de Indaiatuba Fizeram o outdoor Foi feito por quatro artistas Aqui o outdoor Chamando para o mês das artes E uma atividade muito interessante Que nós estamos realizando Cada artista Está pintando uma caçamba Estão fazendo a sua arte Humanizando um pouco a cidade também Essas caçambas serão espalhadas Pela cidade durante esse mês E ficarão E se der certo Queremos fazer esse trabalho artístico Em mais caçambas São alguns artistas Alguns grafiteiros Que estão emprestando a sua arte Para embelezar um pouco a cidade também Confira agora o quadro Por aí com o J. Cachorrão Fala galera Mais uma vez aqui no quadro Por aí com o J. Cachorrão Semana passada Vocês puderam acompanhar A sétima edição do Caos e Amigos E lá a gente sorteou o capacete Que o cachorrão ganhou esse capacete Na etapa do Rio de Janeiro Chegando na terceira colocação E colocou para vocês aí do Face Um capacete show da AGV É o Donkey É um capacete animal E vocês vão acompanhar Quem foi o ganhador aí E a gente aproveitou a oportunidade Para sortear outras cinco pessoas Com as camisetas do cachorrão Nós tivemos quase 700 compartilhamentos E o pessoal que mexe no Face é bastante O cachorrão ficou muito contente E agora a gente vai estar sorteando Esse capacete Vamos ver quem vai ser o grande premiado Galera Tá tudo aqui os nomes Vamos ver o sorteado Depois de inúmeras tentativas Quem foi o sorteado Foi o Cristiano Forza Compartilhou a imagem do cachorrão Pessoal Torcida cachorrão Sempre em peso E eu queria agradecer a vocês aí Sempre compartilhando nossos links Nossas mensagens Recebendo aquelas inúmeras mensagens de apoio E contando sempre com vocês A melhor torcida do Brasil E agora pessoal Para quem participou Na premiação do capacete Também vai ser sorteado Cinco camisetas Vamos ver quem serão os sortudos O nome dele é Fernando Oliveira Vou fazer uma camiseta Danilo Rocha É o outro sorteado de uma camiseta O outro sorteado é Marcelo Valeriani Agora uma sorteada Cristina E. Tardelli E a última camiseta Vai para a Vânia Grozelli É isso aí pessoal Eventos como a sétima edição Do Carlos e Amigos É uma satisfação tremenda Para o cachorrão estar participando Porque primeiro foi realizado Aqui em Nertuba Onde eu pude encontrar Vários amigos meus Uma vez que o cachorrão não para O cachorrão está viajando Para Curitiba Santa Cruz do Sul Para o Rio de Janeiro Todo final de semana Quase correndo E aqui na cidade dele Ele fica pouco Quando ocorrem esses eventos Nossa Eu reencontro meus amigos E sem falar Que inúmeras pessoas Que eu também Não conhecia Me apoiaram O cachorrão Continue nessa pegada Está indo muito legal O meu filho assiste você A minha mulher comenta Os meus amigos E isso para nós É de uma satisfação tremenda Queria agradecer a todos aí Que torcem e curtam o cachorrão É isso aí galera Problema hein Vai Gente que pena Por hoje o programa acabou Mas a semana que vem Tem muito mais A gente tem muitas novidades Para vocês que nos acompanham Um beijo a todos Fiquem com Deus E você já sabe A gente se vê por aí Chegamos ao final De mais um programa por aí O programa por aí Continua vinte e quatro horas Na internet Acesse programaporae.com.br E você já sabe A gente se vê por aí